A pessoa vai procurar emprego, tem tanto desempregado no Brasil, que ele fica competindo 24 horas com as pessoas na fila, né? Ele levanta a sua postura, pra falar que é grande. A mulher faz chapinha no cabelo, coloca a sua melhor roupa, ela tem que mostrar que é bonita, inteligente, não basta só o currículo. Não é ou não é? Você que tá obeso faz regime, você que usa óculos no fundo de garrafa, você tenta deixar ele em casa, que afinal você tá disputando uma vaga entre 11 milhões de desempregados de carteira assinada. 11 milhões e 23 milhões em estado de miséria no Brasil. Se tá difícil pra você, imagine para o deficiente físico. Imagine, pro cadeirante, pro deficiente visual, pro cara de muleta, é. Proposta do governo Bolsonaro, PL 6159, desobriga a contratação de pessoas com deficiências físicas. Se tá difícil pra você, imagine pro deficiente agora. Mas vocês pediram isso, vocês votaram na extrema direita. Tem 23% da população brasileira que tem um tipo de deficiência. São esses que vão bater lá na firma, e o cara vai ficar olhando se ele tá faltando um dedo, se ele tá faltando uma orelha, se ele é fanhoso, se o nariz dele tá torto, que não vai dar um emprego pra ele. Vocês quiseram isso. E quem é os deficientes? São os pobres. Toma! O que vocês acham disso, hein?